Saúde e Bem-Estar. Viva de forma saudável e agradável. Realização Grande FM. Nosso podcast Saúde e Bem-Estar de hoje irá falar sobre algo que faz parte da nossa rotina e do nosso dia a dia. Hoje vamos falar sobre uma síndrome cada vez mais recorrente em toda a população mundial, que por muitas vezes passa despercebida quando possui estágios mais leves, mas que podem evoluir e se tornar algo que exige mais cuidado e amor ao lidar com os indivíduos. Hoje vamos falar do autismo. O transtorno do espectro autista, TEA, é um transtorno do neurodesenvolvimento infantil, que vem sendo diagnosticado cada vez com mais frequência. O impacto do TEA na vida das pessoas e de seus familiares podem ser minimizados quando um diagnóstico e intervenções precoces são instituídos. Neste episódio vamos trazer depoimentos de pessoas que vivenciam isso no dia a dia. Vamos ouvir especialistas e autoridades da área para melhor conhecer, diagnosticar e lidar com pessoas autistas. Fique com a gente. O nosso podcast Saúde e Bem-Estar Autismo Diagnóstico na Infância está entrando no ar e esperamos que seja muito importante e lhe ajude a entender um pouco mais sobre este assunto. Saúde e Bem-Estar. Você de bem com a vida. Da mesma maneira como em outros transtornos comportamentais, não existe exames laboratoriais ou de imagem para auxiliar no diagnóstico, mas sim a necessidade de preencher critérios clínicos estabelecidos internacionalmente. Algumas características clássicas do autismo, como interesse em rodar, empilhar ou enfileirar objetos, balanceio de corpo, movimentos de dedos e mãos próximo ao rosto ou dificuldade em fixar o olhar em outra pessoa, podem não estar presentes. O importante para entender como se faz o diagnóstico não será perceber se essas características comportamentais diferentes estão ou não presentes, mas sim com que frequência, intensidade e qual o nível de prejuízo que está causando nas atividades da vida diária, nas relações familiares, na vida social e escolar. O diagnóstico costuma ser feito entre 3 e 5 anos de idade, mas quanto mais precoce o diagnóstico, mais cedo começam as intervenções que visam reduzir os prejuízos funcionais trazidos pelo transtorno. Isto é, o diagnóstico precoce está relacionado ao melhor prognóstico, conforme explica Saada Enovitch, neuropediatra e pediatra do desenvolvimento. A gente sempre diz que é importante o diagnóstico precoce, porque antes dos 3 anos tem uma resposta muito melhor às terapias, então a pessoa vai ter uma repercussão durante a vida dela com menos sintomas ou com sintomas já abrandados. E se não até os 3 anos, até os 5 anos. Quanto mais jovem, mais fácil para criar sinapses em resposta ao meio ambiente. Crianças autistas têm dificuldades socioemocionais para a utilização de comportamentos não verbais, tais como o contato de olhar, o uso comunicativo de gestos, expressões faciais e posturas corporais. Demonstrar atenção conjunta e empatia parece ser um desafio, uma vez que tendem a preferir atividades solitárias. De acordo com a especialista, é importante ficar atento aos marcos do desenvolvimento e aos sinais que podem indicar algum atraso a partir do primeiro ano de vida. Não se comunica com você, não olha de forma consistente nos olhos, não compartilha o olhar quando tem coisas interessantes. A criança no espectro autista não aponta. Então ela não tem a fala e também não tem a comunicação não verbal. Quando uma criança demonstra um possível atraso na fala, os pais ficam preocupados com as possibilidades que isso pode representar. Embora não seja algo considerado normal no desenvolvimento, durante a infância é preciso saber que existem três tipos de distúrbios ou problemas relacionados a essa faculdade humana. Além disso, quando a fala é afetada, a criança que se comunica pode apresentar uma fluência engessada, sem distinguir os diferentes tons que utilizamos no dia a dia. Outra questão é o uso de palavras completamente rebuscadas em situações que não pedem tanto formalismo como uma conversa com os pais, colegas, amigos, etc. Giovana Machado e Alexandre Lima, pais do garotinho Caetano de dois anos de idade, perceberam atraso na fala da criança e procuraram uma clínica especializada em atrasos no desenvolvimento. De acordo com Giovana, as terapias já foram iniciadas ainda na fase de avaliação. Nas primeiras consultas, nós fomos com o coração cheio de esperança que a neuropediatra dissesse que é assim mesmo, cada criança tem seu tempo. Mas quando a gente percebeu que a maior probabilidade era que o Caetano estivesse dentro do espectro e que ela identificou que ele já tinha alguns atrasos no desenvolvimento, imediatamente a gente procurou iniciar as terapias que ele precisava iniciar. Já o Alexandre, pai de Caetano, comemora o resultado do tratamento, mesmo estando ciente das dificuldades e exigências em termos de agenda e cronograma com muitas atividades. Com isso, ele destaca as principais mudanças em sua rotina. Mudou completamente depois do diagnóstico, a interação dele, a própria fala, os sinais que ele tem mostrado de troca. Isso eu tenho certeza que se deve ao tratamento que ele teve logo cedo. Ele já faz sete, oito meses de aba já, com fono, TO. Ele está muito bem, está evoluindo bastante. O transtorno do espectro do autismo, TEA, atinge de 1% a 2% da população mundial e, no Brasil, aproximadamente 2 milhões de pessoas. A verdadeira causa do aumento dos casos de autismo foi a reforma psiquiátrica, a transição epidemiológica e a melhora nos critérios para o transtorno do espectro autista, TEA, incluindo-se maior treinamento das equipes multiprofissionais que atendem autismo. Tal processo pode ser percebido pelos pais, mas muitas vezes são revelados na escola. Alguns professores percebem o comportamento das crianças e chegam até a direcionar casos para um diagnóstico. No mês da criança, os debates sobre o autismo ganham força. Segundo a advogada Fabrícia Campos, mãe do Felipe, de 11 anos, os sinais do autismo de seu filho passaram despercebidos nos primeiros anos de vida e foi justamente na escolinha que os primeiros sinais foram notados. Eu acho importante o diagnóstico porque a gente muda o jeito de agir, né? Então a gente começa a entender, por exemplo, o Fê, ele não olhava para a gente. A gente começou a baixar na altura dele, falar com ele, olhando nos olhos. Daí ele começou a olhar mais para a gente, né? Começou a ter mais esse contato visual. E assim, desde então, do diagnóstico, que a gente continuou com as terapias, a gente nunca parou. Quando a Neuro falou para fazer psicóloga, eu ficava imaginando, gente, como assim, né? Eu já imaginava sentada no divã e a psicóloga conversando com ele. Falava, isso não vai funcionar, né? Mas não é assim que funciona, né? É outro esquema e mudou muito e ajudou muito no desenvolvimento dele. A fala, ele começou a falar com cinco anos, assim, através da leitura, inclusive. Então, com as terapias, eles conseguem tirar o que tem de melhor nele, sabe? E ajudar a gente nisso também. Ajudar a gente a saber como fazer em casa, como orientar os familiares, como orientar o pessoal da escola. Os tratamentos para o autismo são essenciais para melhorar a comunicação, a concentração, conter ou substituir. As estereotipias problemáticas, como aquelas que causam automutilação, por exemplo, por outras mais saudáveis. E também para ajudar a lidar com outras possíveis condições associadas, sempre pensando em proporcionar mais qualidade de vida ao autista. O plano de tratamento deve ser multidisciplinar, ou seja, ele envolve médicos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, pedagogos e professores. Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre cada uma dessas terapias e como elas podem melhorar a vida das pessoas com TEA. De alguma forma, ainda existe falta de informações sobre as terapias como a ABBA. A terapia ABBA tem sua eficiência comprovada cientificamente. Usa métodos e técnicas sistemáticas e baseadas em evidências. Tem foco em melhorias de várias habilidades, tanto em casa, na escola e em clínica. E usa dados e gráficos que permitem aos pais acompanhar os progressos. Ouça o que diz a neuropediatra Saada Inovitch a respeito desta modalidade de terapia. Quando a gente fala ABBA, o pessoal pensa naquele ABBA tradicional na mesinha o tempo todo. E não é isso. É terapia comportamental. Cada caso é um caso. Desenvolvimento de habilidade, capacitação social. As crianças pequenininhas, muitas, precisam de fonoaudióloga que tenha expertise no espectro autista. O tratamento vai amenizar o quadro, vai facilitar para que mesmo o caso de autismo leve, possa viver uma vida mais autônoma e mais independente. E com o tratamento não fique um caso grave, como nós vimos agora na pandemia. Muitos casos graves de autismo leve. No caso dos autistas leves, o tratamento busca que eles experimentem uma vida mais próxima do normal. Ou seja, que consigam sentir-se à vontade com as interações sociais e que possam viver suas experiências individuais de forma agradável. Desta forma, a Fabrícia, mãe do Felipe, deixa um recado encorajador para outros pais que recebem o diagnóstico positivo de autismo em seus filhos. Com as terapias, eu vi que ele mudou muito. Esse olhar, contato visual, muitas outras coisas. O Fé é outra criança agora, é outra pessoa. Então eu falo que tem que fazer mesmo. Se você tem alguma dúvida, tem alguma coisinha ali que te intriga, vai atrás. Porque a gente não quer, mas se veio esse pacotinho assim, a gente tem que ir atrás e fazer o que tem que ser feito. Infelizmente, há diversos mitos em relação ao autismo que precisam urgentemente ser desfeitos. Alguns deles são a falta de emoção, a agressividade, o retardo ou a genialidade das pessoas autistas. Há também um mito sobre o balanço que diz que todos os autistas rodam ou balançam-se para frente e para trás, de forma contínua. A realidade, entretanto, é que não existe um padrão fixo para todas as pessoas autistas. Ao mesmo tempo, a falta de informações confiáveis faz com que muitos pais, mães e pessoas responsáveis neguem o autismo nas suas crianças. Mesmo que bem intencionados, é importante saber que determinados comentários não se deve fazer. Algumas atitudes de adultos fazem com que crianças autistas tenham respostas agressivas, estressadas e prejudiquem sua saúde mental. Em muitos casos, a desinformação faz com que pessoas que não são especialistas em autismo emitam opiniões sobre tratamentos, sinais do TEA e outras recorrências que afetam a vida da criança. Além de desgastar as relações, essas intervenções muitas vezes são prejudiciais porque contrariam a lógica terapêutica do tratamento do autismo. O autismo é parte deste mundo, não um mundo à parte. O autismo não se cura, se compreende. Saúde e bem-estar, seu jeito de viver bem. Este foi o podcast Saúde e bem-estar de hoje, disponível no grandefm.com.br ou na sua plataforma de áudio preferida. Siga o nosso podcast nas redes sociais, assine o nosso podcast, se inscreva em nossos canais e favorite o nosso conteúdo. Assim você será notificado toda vez que tivermos novidades. Esperamos que você tenha gostado de nosso conteúdo de hoje. Em breve, novos episódios estarão à sua disposição. Você conferiu Saúde e bem-estar. Seu corpo e sua mente muito mais saudáveis. Uma realização da Grande FM. Da Grande FM.